Eu sinto em macumba, pregar para o macumbeiro do que entrar na casa de crife, fofoquei. Meu Deus! Tu pode sair daí, menino? Como é teu nome? Como? Jôni, sai daí. Cadê o moço? Vem pra cá, quem mandou tu sair daqui? Cadê o alto, Maurício? Aleluia! Pense! Por que tá aqui, amor, moço? Vai me dar dinheiro? Aleluia! Congrega aqui! Cuidado! Pequei, menino! Pequei a corria sérvia! Cubito, menino! Não como, menino! Menino! Canta o teu corria sérvia, livramento de Deus! Agora! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu és consagrado, propriedade do corrupto da minha folha, do Senhor Jardim! Não te misture, que me sérvia! Bebe o flacete, o cor, bebe o encargado! Deixa com muita pressa na minha presença! Minha regra sérvia, minha vitória chegará para a grande nossa sérvia, que é a minha sanguínea! Com toda a glória vitória do Senhor! O Senhor traz uma cura para você! Deus visita tuas correntes sanguíneas! Deus te livre! E eu faço um chão de um forque! Que é um chão de calá e sévia! E na canto comum que dá, mim e o que eu vou enviar! Eu sou o que sou! Eu sou o que sou! subterreça, porque eu falo e digo para te serva além de eu com muito pé, sobre aquele índio aflaço, índio aflai descanso, meu índio afla terra é de serga quando eu entro, e surga tua causa, faço eu índio aflai, e passo sobre índio afla, como índio folha, e como eu sou o meu senhor, lhe darei um sinal, na minha capa subterreça, e falarei em índio ouviá e comprei a minha palavra e sobre este lugar aguarde, porque eu vou fazer pa, 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 pa pa, pa, pa pah, pa, pa pah, pa, pa pah, pa, pa, pa pah, pa, pa, pa pah, pa, pa, pa oh, 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 oh pah, pa, 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 pa pah, pa, pa, pa Eu vou te atrasar. Todos são evangélicos. Todos são crentes. Tem algum crente? Alguém? Apastado? Meu Deus! Pode louvar. Só o fim da marca. Sobe! Aof. Ei, João. Pelo Tão. Aleluia. Perante, meu filho. Perante, meu filho. Perante, meu filho. Papai disse que vai passar química na vida santa, viu? É o Deus e é santo? É legal o filme! Jesus é o casamento do nosso pecado Por um te amo! Aleluia! Glória ao Deus! O que você passa? Eu estou com o nome de Deus! Glória ao Deus! Eu quero que eu aceite! A cor diz que faz o seu peito! Irmã Cida! Só da criança! Foi só alegria E nessa vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passa em noites escuras E pensa que minha vida Foi viver feliz Toda enferma e tave no chão Aonde estiver no chato Faz saindo agora Pelo pôr do nome de Jesus Cristo E a tua glória Senhor! Sobre a tua celda Sobre a tua celda A sua alma Da camada do pé Eu não vou ter o pílpio 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 Nesse caminho Eu não vou ter o pílpio Mas quando eu pensava Desenavação O povo poderoso aparecia Eu me contava as promessas E me lembrava do que Ele fez Com palavras que conformam Eu não vou ter o pílpio 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 Aleluia, glorifiquei as minhas coisas A galera chega com as minhas coisas As minhas coisas Escute Tudo pra minha coisa é da vida É que eu faço e que eu faço Eu vou te perder Isso de acusar Eu te amo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Eu te abençoo com Deus A pessoa que será da mulher Eu vou, eu vou, me salto E na tarde como Tô mentindo E eu faço Quando você eu sou Eu sou Eu posso nadar Eu posso viver Eu posso exaltar E eu posso abater Isso eu quero te abençoo lá Quem vai conter Eu vou te abençoo Eu vou te abençoo O que não é gostoso é esse Que coisa boa é essa É a glória É a presença Do Senhor Eu posso, eu posso dar O que é que ela Ela está aqui Vai estar aqui É o que ela É o apai De uma narração Uma parte glorificada Súmero Aleluia Aleluia! 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 Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Deus é santo, eu e não peço, exalto ao teu nome. Voce o amor Voce o amor Procedor e cura sorte Curador e recatório Assunto e defesa Cuore forte Livendo aviso Volte o santo זה V de feade Valentina Música Vai ouvir a senhora, Se levantar o meu canto, Santo é o meu nome. Santo é o meu Senhor Santo. Santo é o meu nome. Santo é o meu nome. Santo é o meu nome. Santo é o meu nome, Santo é o meu nome! . Põe o pau, no pé, no papel, na terra, pra tu ouvir!